Olá pessoal e aí tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora a nossa primeira vídeo aula da nossa disciplina de treinamento esportivo. E hoje nós vamos falar sobre os princípios e propriedades motoras básicas. Então alguns princípios eles norteiam a prescrição dos exercícios físicos. Eles são a base para uma correta prescrição, acompanhamento e correção do treinamento e de acordo com as características de cada indivíduo, anseios, objetivos ou interesses. Então esses princípios eles vão servir para que possa nos auxiliar na forma e na elaboração da prescrição de treinamento dos nossos alunos, dos nossos clientes, dos indivíduos nas quais nós estamos organizando esse treinamento. Mas e aí, vocês sabem quais são os princípios básicos do treinamento? Vamos conhecer? O primeiro deles é o princípio da individualidade biológica, ou seja, cada treino ele deve ser único, respeitando as individualidades biológicas de cada um. A gente sabe que o genótipo e o fenótipo são duas variáveis que interferem diretamente na prescrição do treinamento, porque eles influenciam e ao mesmo tempo caracterizam os indivíduos. Então, isso implica dizer que existe pessoas com características diferentes ou diferenças biológicas existentes. Então, uma das maneiras que nós temos para identificar essas diferenças biológicas é testando, medindo ou avaliando os sujeitos. É importante também mencionar que quando a gente se refere ao aluno, um atleta ou cliente, alguns testes servirão para que a gente possa auxiliar a identificação da característica biológica de cada um. Como, por exemplo, alguns testes médicos, testes físicos, testes nutricionais e testes psicológicos. Mas e aí? Vocês sabem a diferença do genótipo para o fenótipo? O genótipo é toda e qualquer característica que não pode ser modificada pelo exercício, como, por exemplo, a altura esperada ou o somatotipo. No entanto, as características que são modificadas pelo treinamento, nós denominamos de fenótipo, como, por exemplo, o consumo máximo de oxigênio e as capacidades físicas básicas, flexibilidade, força, resistência, velocidade, equilíbrio, entre outras. Mas tudo isso implica dizer que, para uma prescrição eficiente, a gente deve levar em consideração a individualidade biológica de cada um. treinamento, porque ninguém é igual a ninguém. Então, toda e qualquer prescrição do treinamento, nós devemos prescrever de forma isolada, de forma única, respeitando, como eu disse, a individualidade de cada pessoa. Seja ela a sua estatura, sua massa corporal, sua gordura, os seus anseios, seus objetivos, entre outras variáveis já destacadas. O próximo princípio é o princípio da sobrecarga progressiva, como o próprio nome está dizendo. Toda vez que existe um estímulo promovido pelo exercício, o corpo tem de se adaptar. E para que nós possamos prescrever um treinamento onde sempre a gente consiga gerar novas adaptações, é muito importante que essa sobrecarga seja progressiva. Claro, respeitando aquele primeiro princípio, que é o princípio da individualidade biológica. Mas e aí? Como é que a gente pode favorecer com que exista progressivamente uma sobrecarga? Então, existem algumas maneiras, como por exemplo, ampliando o movimento, ou ampliando as amplitudes dos movimentos. As formas de execução, os tipos de contração, se é dinâmica, se é isométrica, os métodos de treinamento. E claro, o intervalo de descanso. Então, todas essas variáveis a gente consegue manipular e essas manipulações a gente consegue gerar uma sobrecarga nos indivíduos, favorecendo assim com que sempre existe uma sobrecarga na atividade. É muito importante também destacar em relação ao volume e a intensidade. É o que nós chamamos de interdependência. Então, o volume, ele sempre precisa ser inversamente proporcional à intensidade e assim sucessivamente. Mas e aí? O que é o volume no treinamento? Quantidade total, o tempo de duração e o número de sessões. Já a intensidade, ela é representada pela velocidade, pela recuperação e pela carga. O próximo princípio é o princípio da reversibilidade. E o que é esse princípio da reversibilidade? A interrupção controlada para fins de recuperação é benéfica e imprescindível para o sucesso do programa de treinamento. Então, por exemplo, na fase de recuperação, é importante que a gente diminua as cargas do treinamento. Contudo, pode existir uma alteração muito significativa em termos de perca, caso o estímulo não seja dado em um período de 48 horas. Então, digamos assim, o desaceleramento da carga de treinamento ou da intensidade ou do volume do treinamento precisa ser também controlado. Porque dependendo da maneira que você está propondo, pode acontecer uma redução muito significativa e consecutivamente o atleta, o indivíduo ou a pessoa, ele vai perder o rendimento que ele adquiriu em relação a um determinado tempo. Por fim, verei o princípio da especificidade. Ou seja, um treino específico tem efeito específico sobre o organismo. Ou seja, o organismo sempre se adapta de modo específico ao que for oferecido. Um exemplo muito bem prático é o que eu mostro aqui. Então, por exemplo, suponhamos que você tinha sido convidado para fazer parte de uma preparação física de um atleta maratonista. Qual dessas três modalidades ou qual desses três exercícios vocês iam propor para o seu aluno? A bicicleta ergonométrica, o ciclo ergonômico de membro superior ou a esteira? Claro, né? A esteira. Então, a esteira, esse movimento é mais específico para o corredor. Então, é ele que tem que ser indicado. É ele que tem que ser direcionado. Ou seja, nós precisamos especificar o movimento o mais próximo da realidade possível e da modalidade em questão. Ok? Então, gente, fiquem conosco. Assiste as outras videoaulas. Participe dos fóruns. Tirem dúvidas. Valeu? Até mais. Tirem dúvidas.